Eu sou passageiro É rote sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros E eu vejo estrelas saindo no céu É o clário vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Entre no meu carro Nós vamos rodar Seremos passageiros à noite E veremos a cidade em trapos E veremos o vazio do céu Sob os cacos dos subúrbios daqui Mas essa noite tudo soa tão bem